Recentemente lancei aqui no canal do Sexto Round um vídeo falando sobre a estratégia comercial de Henry Serrudo, campeão peso mosca e campeão peso galo. A capa do vídeo era 100% marketing. E nele eu analisei a estratégia do cara de produzir conteúdo constantemente, pra ter seu nome sempre em voga e não cair em esquecimento como seu antecessor, Demetrius Johnson. Serrudo obviamente não é o único que adota essa estratégia. Kobe Covington é outro que faz o diabo para não sair das manchetes. Mas a diferença de execução entre eles é enorme. Enquanto Serrudo é apenas o tiozão do churrasco, com piadinhas sem graças, às vezes meio constrangedoras, do cinturão intergênero, mas os seus alvos acabam rindo e tirando fotos ao seu lado, Kobe Covington é extremamente agressivo, ofensivo, e seus alvos geralmente se tornam grandes inimigos. Mas não existe má publicidade, certo? Mais ou menos. No caso do meio médio americano, a lista de problemas já está tão extensa que ela pode afetar diretamente a sequência da sua carreira. Como o professor Sir Isaac Newton nos ensinou em 1686, cada ação gera uma reação. Lá atrás, quando Kobe Covington quis causar comoção, dizendo que o Brasil era uma lata de lixo, precisou deixar o país com escolta. Depois, quando encontrou o peso pesado Fabrício Verdun e foi cobrado, acabou levando uma bumerangada em plena Austrália. Outro peso pesado, aliás, o atual campeão Steve Miotic, disse que a próxima vez que bater o olho em Kobe Covington o chamará para uma conversa só os dois, homem a homem, de testas franzidas. Porque, segundo ele, Kobe Covington ofendeu a sua esposa na plateia do UFC 241 enquanto ele lutava com o Daniel Cormier. Essa semana, a Pita, uma organização internacional de defesa dos animais, pediu para o UFC publicamente parar de usar aquelas imagens do Habib criança lutando, fazendo wrestling com ursos. Pediu até para o UFC publicamente condenar essa ação. Para causar impacto, claro, Kobe aproveitou a situação e disse o seguinte, abre aspas, Se você acha que lutar wrestling com ursos é ruim, deixa a Pita descobrir o que ele, o Habib, fazia com as cabras. Mas se rixas com lutadores de categorias diferentes não vão gerar grandes consequências para o Kobe Covington, afinal, oficialmente ele não pode enfrentá-los, o máximo que vai causar é uma dor de cabeça ou outra nos bastidores ou nos hotéis. E rixas com lutadores da mesma categoria acabam impulsionando ele, uma vez que, bem ou mal, trata-se de um excelente lutador que está enfileirando todo mundo. O cara está abrindo tantos frontes nessa guerra que, em alguns deles, simplesmente não dá para ele vencer. Chaos cometeu o grave erro de trazer a guerra para dentro da porta de casa. E o clima não é nada bom na American Top Team, com dois de seus principais parceiros de treino, Jorge Masvidal e Dustin Poirier. A relação com o Masvidal, que Covington publicamente chamava de seu melhor amigo, já está num ponto que eles não podem mais frequentar a academia no mesmo horário. Poirier, ex-campeão interino dos leves, que publicamente já chamou o companheiro de equipe de vendido e, na réplica, foi chamado de patético, já avisou que a próxima vez que vê-lo, quando voltar a treinar, vai ter porrada. Em entrevista recente ao site do BJ Penn, Covington, inclusive, afirma que a possibilidade de deixar a American Top Team é muito real. O dono da equipe, Dan Lambert, diz que quer contornar a situação, conversar com todos antes de tomar uma atitude drástica. Então, vejam, para manter o personagem do vilão, continuar alimentando esse monstro que torna ele o lutador tão famigerado, o cara está disposto a romper o elo com a equipe que proveu toda a infraestrutura e a mão de obra que o tornou esse lutador dominante. Covington pode ser campeão do mundo fora da American Top Team? Não sei, mas não me parece uma boa ideia mexer em time que está ganhando logo agora, perto de disputar o cinturão. E se, como todo esse drama dentro de casa já não bastasse, Covington ainda tratou de arranjar mais um rival graúdo, o próprio UFC. A luta com Kamaru Usman, campeão dos meios médios, só não saiu até agora porque Covington não topa receber como desafiante. Ele quer receber como campeão e ter direito a uma parcela dos PPVs vendidos, uma vez que ele é ex-campeão interino. Covington ainda alega que ele traz mais público do que o Kamaru Usman, dá uma notoriedade, inclusive a família do próprio presidente Donald Trump para as suas lutas. Mas como no caso dele as reclamações não se limitam às mesas de negociação, ele torna tudo público, como disse ao site do BJ Penn de novo, abre aspas. É assim que o UFC faz negócios, eles fazem táticas de bullying, eles negociam como se fôssemos mão de obra escrava. Eles não querem pagar os lutadores, porque eles querem que todo mundo seja pobre, volte para lutar de novo e de novo seis vezes por ano. Dana White obviamente ficou puto e como teve que casar Nate Diaz vs. Jorge Masvidal, que é a luta que os fãs estavam querendo e certamente será a mais comercial de todas essas, considera inclusive a botar Leon Edwards para disputar o cinturão com o Kamaru Usman, uma vez que não consegue se resolver com o Kobe Covington. Ou seja, nessa carreira que é das mais curtas e uma lesão pode mudar tudo, com uma janela de oportunidade bem estreita, esse cara pode acabar perdendo dois tiros shots pela forma que ele opta por se expressar e pela total inabilidade para negociar. Pode muito bem ser que lá na frente, no futuro, a gente olhe para trás para esse caso do Kobe Covington e entenda que ele foi o primeiro a conseguir irritar as pessoas, ser eficiente no trash talking e acabou perdendo dinheiro. Porque é muito fácil questionar a eficácia dessa estratégia. Se a gente for olhar para os números, você pega os sete mais bem ranqueados da categoria até 77 quilos do UFC e com todo esse escarcel, Kobe Covington é o sexto em número de seguidores no Instagram. Só Leon Edwards tem menos. Mas como sempre, pessoal, essa é apenas a minha opinião, os meus dois centavos. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo o que vocês acham sobre todo esse drama envolvendo Kobe Covington. Se inscrevam no canal, estamos rumo a 150 mil inscritos, falta um pouquinho, conto com a publicidade de vocês. Fechado? Até a próxima e grande abraço.